Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma das nossas colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos de economia do nosso país. Bom, definitivamente, Paulo Guedes não é aquele super-ministro que o Bolsonaro havia imaginado no começo do seu mandato. Alguém que pudesse resolver todos os seus problemas junto à nata do sistema financeiro, mas principalmente alguém que pudesse oferecer ao presidente resultados minimamente aceitáveis do ponto de vista do desempenho da economia. E o que tem acontecido desde janeiro de 2019 é que Paulo Guedes não tem contribuído em nada naquilo que ele se propunha quando começou a ser sondado para ser um poderoso ministro para o presidente no seu governo. Vamos ver, 2019 foi um ano que o presidente apresentou um desempenho da economia com um pibinho ridículo, pífio, menor ainda do que aquele apresentado ainda por Henrique Meirelles e como ministro da Fazenda do Temer. Um pouquinho mais de 1% de crescimento, quando comparado com o crescimento da população, foi praticamente uma estagnação. 2020, o ano da pandemia, o ano passado, nem falar. Uma recessão das maiores da nossa história, menos 4,1% e o Paulo Guedes continuando com o discurso de que a pandemia era uma bobagem, que esse negócio de isolamento não resolve, que todo mundo tinha que trabalhar, tá certo? E jogando a responsabilidade, como o presidente faz, em cima de governadores, em cima do Congresso, em cima do Poder Judiciário. e se recusando a oferecer tanto recursos, né, para a área da saúde, para a vacina, para o SUS, quanto recursos para a população mais pobre conseguir atravessar esse período difícil na forma do auxílio emergencial. Bom, tudo isso é coisa do passado, a gente sabe que Paulo Guedes perdeu muito da força que ele tinha, tanto na sociedade quanto no próprio sistema financeiro e também junto ao presidente da República. A cada semana saem uma série de notinhas, de fofocas, comentando sobre a sua queda iminente ou a sua perda de poder crescente. Isso é fato. Nos próximos meses, a gente provavelmente vai assistir uma volta ao modelo anterior, onde você tinha o Ministério da Fazenda separado do Ministério do Planejamento. tudo isso, independentemente do governo de plantão, é um fato positivo, porque você reparte poderes daqueles que decidem política econômica. Por exemplo, o orçamento fica fora daquele que ordena o corte de gasto, que é o tesouro. O orçamento, por definição, precisa gastar. E o tesouro trabalha com a lógica da tesoura, do corte, da redução do gasto. Está certo? E isso vai significar a perda de poder do Paulo Guedes. Mas parece que ele não se importa muito com isso. E essa semana ele já saiu com mais duas tiradas. A primeira é a sua insistência em desqualificar a parceria econômica importante que o Brasil estabelece com a China. Numa reunião oficial de um conselho do Ministério da Saúde, ele se sai com aquela velha história de que há um vírus chinês e que os Estados Unidos têm mais condições de desenvolver uma vacina mais eficiente, etc. Isso já provocou, está certo? Como havia provocado o comportamento do antigo chanceler Ernesto Araújo, como havia contribuído também as declarações dos filhos do presidente, o deputado Eduardo, o senador Flávio, e mesmo o vereador Carlos, que já está mais quietinho nesses últimos tempos, fustigando a China naquela postura subserviente ao antigo, ao ex-presidente Trump. Isso só prejudica o Brasil e isso provavelmente vai pesar também na avaliação que o presidente Bolsonaro vai fazer a respeito do desempenho do Paulo Guedes. A segunda tirada, no mesmo dia, foi responsabilizar o envelhecimento da população pela crise fiscal. Todo mundo agora resolve viver 100 anos. É isso mesmo, Paulo Guedes. Política pública é para melhorar a qualidade de vida. Avanço civilizatório é para fazer as pessoas viverem mais e melhor. E isso significa realmente maiores despesas, tanto na área da previdência quanto na área da saúde. Isso é um sinal de conquistas das sociedades. É um elemento básico de qualquer abordagem humanista da nossa história. Mas você, Paulo Guedes, não. Você fica apenas com o recorte do economista de planilha que nada no dinheiro ganho ao longo da sua vida, justamente a partir do rentismo parasita oferecido pelo Estado. E agora você vem com essa imbecilidade de que as pessoas têm que morrer mais cedo. Por quê? Porque daí gasta menos com saúde e gasta menos com previdência. Está passada a hora de que o Ministério da Economia seja dividido, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério do Trabalho, e que visões como essa sejam definitivamente abandonadas da esplanada dos ministérios. O Brasil, as brasileiras e os brasileiros merecem mais respeito. E nesse momento o que eles mais precisam é vacina e auxílio emergencial a R$ 600. Em uma palavra, o que o movimento oposicionista, as forças progressistas, o movimento sindical, ou seja, a grande maioria da população, está dizendo é o seguinte, basta de Bolsonaro e fora Paulo Guedes. Obrigado. 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 Obrigado.